Confio na palavra Tu já tomou a palavra Tu não vai tomar assim um shield Gente, o vídeo de hoje A filha da melhor menina é shield Ô, filha daquilo que aparelho Toma, otário do inferno Vai! 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 Ela tá cagando Ela tá não cagando Eu achei engraçado esse desenho Ele tá de mandato Ele tá de mandato Ele tá da vou dentro, Jesus Cabe mesmo? Meu anjinho É a placa Meu anjinho Opa, mano Ô, a madeira Coca, cara Que linda Cacete Ai meu Deus. Eu acredito que ia sem comer ninguém. Então, sem comer ninguém pode. Eu não tenho nada. Foi quem te conheceu. Ai meu Deus. Foi que o senhor tá se acondindo? Foi que o senhor tá se acondendo. Nossa, está se acondendo uma lágrima na cara dele. Pedi-lhe o cinquilho. Ah, perdeu? É, peguei a minha filha com a negra em casa. Ah, cai fora. Ah, você falou pra mim. Peraí que derrubou! Muito bom! Meu, ele gravou o negócio da VTB. Por que eu tô fazendo isso? Agora ele tem namorado. Ai, mano! Eu fiz isso direto! Ele é bonitinho Ele fez muita bagunça Ele deu um gostoso Ele fez muita bagunça Tcharará Ele veio pra fazer muita bagunça Ele é canchorrinho, fio da puta Fio da puta, ele tu fez outro baixo ao aqui Canchorrinho fio da puta Ahh E aí, ó, fica a dica, crianças, não dirijam aí enquanto deixam o celular. E o sorteio, o sorteio vai estar na noite daqui a pouco. E o Pedro faz live também, eu vou fazer live. Manda só o filme para o meu tio beija, minha pula. Manda só o filme para o meu tio beija, minha pula, minha pula, minha pula, minha pula, minha pula. Manda só o filme para o meu tio beija, minha pula, minha pula, minha pula, minha pula, minha pula, minha pula. Manda só o filme para o meu tio beija, minha pula, minha pula. A CIDADE NO BRASIL 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 Fizemos, a gente está descendo as mais em grande... Tem que ser estudado. Nós somos o tesouro da humanidade, velho. Fizemos a junção das cenas mais engraçadas de vídeo. Não dá, mano, os cachorros estão focando em mim. O Brasil é sensacional, eu falo sério. Meu, o Brasil, cara, o Brasil, meu, o Brasil, ele é muito... O João está com uma raiva que eu me sigo dentro de alguém que ele está me encarando com uma cara de que ele vai me matar. Não tem muito, não teve como, não teve como. Não tem muito, não tem muito, não tem muito, não tem muito. Mas eu só tô com um fã, ele é do cyberpunk. Porque... Imagina... Não, não, não. Imagina se tivesse uma versão cyberpunk realmente brasileira. Enquanto é só tudo isso, porque sem nada... Ele é muito grande e é muito grande. Aí fica um choque assim, tipo... Tu realmente quer rir, não curte. E a gente tem que realmente só rir do que tu gostou, sabe? Por isso que a gente... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ufa, filha da... black? E aí, mano? Não, mano, não dá, eu só quero ficar lindo, mano, não biando. Eu acho que eu vou parar de jogar Fortnite, porque eu tô cansado. Ok, eu vou botar aqui, aqui. Ok, eu vou botar aqui.